Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Aníbal Azevedo, eu sou professor aqui nesse curso maravilhoso de Cálculo 1 mais Python. Lembrando que na descrição do vídeo você tem acesso a vários materiais bem interessantes, bem legais. Estamos na aula 1 da semana 7, na qual a gente vai falar sobre regra de L'Hôpital. E agora então, pessoal, eu queria começar essa nossa aula enfatizando a importância de você ter visto aulas anteriores, desde a semana 1, para que você entenda os conceitos dessa aula. Então, isso aqui é uma aula que a gente vai usar conceitos de limite e vai também usar os conceitos de derivada. Então, é uma coisa interessante porque L'Hôpital envolve cálculo de limite usando derivada. Olha só que coisa interessante, até porque derivada é um conceito que depende de limites. Nossa, que coisa esquisita. Vamos dar uma olhadinha aqui, isso vai ficar mais claro ao longo dessa aula, tá bom? Lembrando, pessoal, que se precisar, pausa o vídeo, tenta fazer você, faz passo a passo, não tenha pressa. Eu faço o vídeo aqui rápido, mas não é para você ficar maratonando o vídeo, é para você tentar fazer, para você... Ih, peraí, ele falou esse negócio, deixa eu tentar fazer aqui, como é que está funcionando? É melhor para aprender desse modo. Mas, enfim, feito esse pequeno aviso, vamos à nossa aula dessa sétima semana, que é a regra de L'Hôpital. Então, basicamente, pessoal, a gente tinha lá atrás, quando a gente falou de limite, a gente tinha essa situação, eu tinha o limite de x tendendo a c e tinha uma fração, por exemplo, f de x dividido por g de x, tá? Só que o que acontecia algumas vezes é que eu tinha formas indeterminadas, como, por exemplo, zero dividido por zero e infinito dividido por infinito, tá? E aí, o que a gente fazia lá atrás era usar manipulações algébricas para a gente escapar dessas indeterminações e, assim, calcular o limite. A alternativa que a gente está apresentando nessa aula é aplicar a regra de L'Hôpital. O que ela fala? Vai utilizar derivadas das funções no numerador e no denominador para eliminar essa indeterminação deste formato. Zero dividido por zero ou infinito dividido por infinito? Somente essas duas situações, tá? O que você tem que tomar cuidado? Mesmo que a função seja contínua, você talvez não vai conseguir achar a derivada, tá? Por quê? Por que você não pode aplicar a derivada? Porque os limites laterais não são iguais, não é diferenciável, né? Então, você não pode sair aplicando derivada para tudo quanto é função, porque a derivada depende da existência dos limites. E se os limites laterais não são iguais, você não tem o limite, tá bom? Então, por exemplo, aqui é um exemplo de função contínua, porém não diferenciável, né? Você não acha aqui, nesse ponto aqui, qual é a derivada aqui? Não tem derivada, por quê? Se você tender pela esquerda ou pela direita, o valor vai ser diferente, né? Tudo bem? Então, achar a derivada aqui é algo complicado. Aqui você também tem as funções com tangência vertical, né? Qual é a derivada nesse ponto, né? Se você for pela esquerda, é um valor, e se for pela direita, é outro valor, né? A derivada aqui não é possível ser obtida em alguns pontos. E aqui também você tem uma tangência vertical para esse tipo de função, x elevado a 1 terço, tá bom? Muito bem. Então, feitas as ressalvas, pessoal, cuidado, você não pode sair de fazendo derivada para tudo, porque se a função não for diferenciável, não dá para calcular a derivada, tá? Então, suponha que f de x e g de x são funções diferenciáveis, o limite existe, em um intervalo a b contendo o número real c. Se f de x dividido por g de x tem forma indeterminada, né? Então, o cálculo desse limite aqui é essa forma indeterminada. E se g' para o dado ponto c, né? O x está atendendo para esse c, é diferente de zero, daí o que você pode fazer? Você pode aplicar a regra de L'Hôpital. O que é a regra de L'Hôpital? Se eu tenho uma forma indeterminada, zero dividido por zero é o infinito dividido por infinito, eu posso calcular o limite equivalente, que é fazer a derivada da função do numerador e do denominador. E esse limite equivalente vai dar o mesmo resultado desse limite, tá? Desde que o limite exista ou que seja mais infinito ou menos infinito, certo? Então, você pode aplicar a regra de L'Hôpital também para os limites laterais, ainda que eles sejam limites no infinito, positivo ou negativo. Por exemplo, o x tende a um c, ou ele tende a um c pela esquerda ou pela direita, né? Ou ainda, o x tende a mais infinito ou tende a menos infinito. Você pode também aplicar L'Hôpital, tá bom? Maravilha! Então, vamos aos exemplos aqui, pessoal, os exemplos maravilhosos da regra de L'Hôpital. Lembrando, então, que esses exemplos aqui servem para ilustrar a regra, para a gente entender melhor. Se quiser pausar o vídeo para fazer passo a passo, é uma boa ideia nesse momento, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho esse cara aqui, ó. Se o x tende a um, veja que nesse ponto eu vou ter zero dividido por zero. Eu tenho uma indeterminação, tá legal? Então, nesse caso, eu posso aplicar L'Hôpital. Por quê? Porque esse cara é, essa função aqui, g de x, que é o denomendor, ela é diferenciável em todos os pontos. Eu acho derivada dela para todos os pontos. Então, eu derivo ela, vai dar 1. A derivada dela é 1. E aqui, 2x menos 1. Também posso aplicar aqui, né? É diferenciável em todos os pontos. Maravilha! Aí, eu aplico que o limite da divisão é a divisão dos limites. Então, você vê que esse cara aqui vai tender para 2 menos 1. E esse cara aqui vai tender para 1, porque é uma função constante. O limite para qualquer valor de x vai para 1, vai permanecer 1, inclusive para x igual a 1. Então, eu faço a substituição da 1. Resolvi. O que estava indeterminado, eu consegui chegar. Eventualmente, aqui, eu poderia botar em evidência, fazer manipulações algébricas e chegar no valor ali 1, né? Poderia fazer essas... Enfim, eu apliquei L'Hôpital aqui. Você poderia até fazer essa verificação. Seria algum exercício interessante. Aqui, o cosseno de x igual a 0 mais 2x menos 1. Tá? Então, isso aqui dá 1 menos 1 e aqui 0. Então, vai dar 0 aqui dividido por 0. Eu tenho uma indeterminação. Apliquei L'Hôpital em cima. Derivada do cosseno é menos seno. Derivada de 2x menos 1 é 2x... É 2, na verdade. E aqui, derivada de 3x é 3. Lembrando que essa função é diferenciável em todos os pontos aqui e essa também, incluindo aí o ponto x, tá? F de x, o denominador... O numerador, desculpa. E o denominador 3x, tá? Então, eu peguei e depois apliquei os limites aqui em numerador e denominador e obtive 2 terços. Simplesmente substituí o valor de x aqui. Aqui é uma função constante para qualquer valor de x. Incluindo x igual a zero, o valor é 3. Deu 2 terços, tá? Maravilha! Então, eu tenho esse limite. Aqui eu tenho uma indeterminação do tipo infinito dividido por infinito, né? Então, eu também posso aplicar. Eu fiz a derivada de logaritmo de x é 1 sobre x. E a derivada desse cara aqui, eu botei o expoente x elevado a meio. Então, eu fiz menos meio, deu menos meio aqui e tombou. É a regra da potência, né? E tombou o meio ali. Maravilha! Isso aqui foi o limite que eu obtive. E veja que aqui é aquele limite 1. É fundamental do 1 sobre x, né? Que a gente já usou várias vezes, enfim. Então, esse cara aqui, ainda que tenha uma raiz, ele cresce. Ele vai ser tão grande quanto você quiser. Dividido por qualquer valor aqui, um valor constante. Vai dar zero isso. Certo? Muito bem. Prosseguindo. L'Hôpital seria fácil se não tivesse algumas situações interessantes aqui. Então, por exemplo, eu posso ter produtos indeterminados. Que é, basicamente, eu tenho um limite de f de x tendendo... Para x tendendo a c vai para zero. E o limite de g de x para x tendendo a c indo para infinito. Tá? Maravilha! Só que daí, veja o seguinte, pessoal. Se eu fizer limite de f de x vezes g de x, eu tenho uma indeterminação, porque eu tenho zero multiplicado por infinito. Eu não sei resolver isso. Mas eu posso pegar o que eu já sei da regra de L'Hôpital e reescrever essa expressão de um jeito que fica com a indeterminação próxima do que eu sei resolver por L'Hôpital. Então, vejamos. Aqui, eu posso escrever... Pegar esse f de x dividido por 1 sobre g de x. Então, 1 sobre x, x tendendo a infinito, eu tenho zero. Vai para zero. Então, eu teria uma indeterminação. Zero dividido por zero. Tá? Ou eu posso colocar o g de x, g de x tende a infinito, dividir, isso aqui, dividido por 1 sobre f de x. Então, eu estou pegando... Isso aqui é a mesma coisa que isso, só que agora eu estou botando 1 sobre zero. Bom, se o valor está tendendo a um valor muito pequeno, ele vai explodir, ele vai para infinito. Eu vou ter infinito sobre infinito. Então, eu vou ter a indeterminação infinito dividido por infinito, ou zero sobre zero, que eu posso aplicar a L'Hôpital dos dois jeitos. Então, vamos ver exemplos aqui. Eu tenho o exemplo 2 aqui, pessoal, que é bem interessante. Esse exemplo aqui é só para relembrar aquele limite fundamental do 1 sobre x e o logaritmo de x. Qual é o comportamento dessas duas funções? Eu usei o GeoGebra para fazer esses gráficos aqui maravilhosos. Depois, se vocês quiserem, peçam aí nos comentários, eu posso mostrar, fazer algumas coisas. Tem o GeoGebra online, é bem tranquilo de usar, enfim. Se quiserem, peçam aí nos comentários do vídeo. A gente, quem sabe, faz um vídeo legal sobre isso. Bom, enfim. Então, aqui eu tenho o limite de x tendendo a zero pelo lado direito, menos logaritmo de x. Então, eu tenho vezes, menos logaritmo de x. Então, eu tenho aqui uma indeterminação. O que eu faço é escrever esse produto como uma divisão. Então, se x vai para zero, isso vai para infinito. E se x vai para zero, esse logaritmo aqui vai para menos infinito. Então, aí o menos logaritmo vai para mais infinito. Então, é infinito sobre infinito. O que eu posso fazer? Eu posso aplicar L'Hôpital se eu reescrever nesse formato. Então, eu vou derivar o logaritmo de x, vai ficar 1 sobre x. Derivada de 1 sobre x é x elevado a menos 1. Regra do expoente, tombo menos 1. E subtrai 1 no expoente ali, que era menos 1, vai ficar menos 2, que é 1 sobre x ao quadrado. Tá? Aqui, você pode dividir e multiplicar pelo inverso. Então, esse cara daqui vai subir para o numerador e esse vai descer para o denominador. Então, vai ficar x ao quadrado sobre x menos, né? Você corta, vai ficar simplificado, vai ficar limite de menos x para x tendendo a zero. Isso dá zero. Tá? Então, chegamos aí num valor interessante. Você pode, eventualmente, fazer uma ligeira modificação nesse exemplo e fazer x ao quadrado vezes logaritmo de x. Qual é o limite para x tendendo a zero positivo? Você pode botar nesse formato, porque daí vai ficar infinito sobre infinito. e você vai poder aplicar L'Hôpital, tá? O L'Hôpital aqui deriva o logaritmo de x e deriva esse cara, regra da potência. Vai ficar menos 2 sobre x ao cubo. E esse cara daqui, você vai simplificar, vai ficar menos x ao quadrado sobre 2 para x tendendo a zero, dá zero, tá? Pelo lado direito. São os limites laterais. Aqui o limite lateral pela direita, né? Vendo de valores positivos. A outra coisa que você também pode aplicar L'Hôpital, pessoal, são as diferenças indeterminadas. E as diferenças indeterminadas são... Qual é a referência que a gente tem, né? A gente tem aqui, por exemplo, limite de f de x para x tendendo a c é igual a zero e limite de g de x para x tendendo a c é infinito. Então, eu tenho agora, na verdade, uma diferença onde o f de x está indo para zero e o g de x está indo para infinito, tá? Muito bem. Aqui está errado, tá? Não é para limite de x indo para zero, é para infinito, tá? Seria uma indeterminação do tipo infinito menos infinito. O que você tem que fazer, na verdade, é reescrever essa diferença nas formas de quociente ou produto, que são coisas que a gente já sabe fazer, que a gente já aplicou ali atrás, enfim, já tem vários exemplos interessantes. Então, só para ilustrar, por exemplo, eu posso ter esse limite, 1 sobre e elevado a x menos 1 menos 1 sobre x e o que eu posso fazer para começar é colocar todo mundo sob o mesmo denominador e agora o que acontece aqui é que eu tenho uma expressão que ao invés de ser uma diferença de dois valores indo para infinito, né? Aqui, no caso, esse cara vai para infinito e aqui, esse cara daqui, ele está indo para 1 sobre zero, um valor muito pequeno, né? Vai para... Esse cara daqui indo para zero, digamos assim, vai gerar aquela indeterminação, tá bom? O que acontece aqui é que eu vou ter o seguinte, se eu substituísse zero aqui, esse cara daria zero em cima e zero embaixo. Eu tenho essa indeterminação, então, eu posso agora aplicar L'Hôpital, tá? Então, eu derivo o numerador e o denominador. Vou chegar nessa expressão. Aparentemente, parece que não deu certo. Por quê? Porque se eu substituir aqui 1 menos e elevado a zero, vai dar zero aqui. E aqui ainda permanece a indeterminação, zero dividido por zero. Aí vem um truque interessante. Por quê? Porque você pode aplicar... Se ainda está indeterminado, você pode aplicar L'Hôpital de novo. Então, eu tinha uma primeira indeterminação, apliquei L'Hôpital e ainda estou na indeterminação. Então, eu derivo de novo. Ao derivar de novo, essa indeterminação vai sumir. Por quê? Porque aqui, veja o seguinte, esse cara elevado a zero vai dar 1, menos 1. Aqui, se eu aplicar zero, esse termo vai sumir. Esse cara, 2 vezes e elevado a zero vai dar 2, vai ficar menos meio. Então, eu consigo resolver o limite aqui mais facilmente. Tem um outro exemplo aqui bem interessante também, pessoal, que é essa diferença. 1 sobre x, x tendendo a zero. Então, se o x está tendendo a zero, esse negócio vai para infinito. E esse cara daqui está 1 sobre seno de x, indo para zero. Só que o que acontece, na verdade, é que se você colocar tudo isso aqui nessa expressão, o seno é essa funçãozinha aqui. Então, se vai para zero, o seno vai para zero também. 1 sobre zero. Então, você tem aqui uma determinação 1 sobre zero menos 1 sobre zero. Então, o que você faz? Primeiro, você põe tudo em uma fração aqui. Então, você tem esse denominador, o numerador e o denominador. Se isso aqui vai para zero e isso vai para zero, você tem um zero aqui no numerador. Aqui é zero e zero. Você também tem zero embaixo. Então, é uma indeterminação zero dividido por zero. Você pode aplicar L'Hôpital. Derivada do seno é cosseno. Derivada de menos x é menos 1. Essa derivada aqui é a derivada do produto. Então, você pega a função f de x, que é x, e multiplica pela derivada do seno, que é cosseno, mais derivada de x vezes o seno, que vai dar só derivada de x é 1. E aqui vai dar seno de x. Maravilha! E aí, com isso, se você colocar zero aqui, se eu colocasse zero aqui, você teria o quê aqui? Zero e zero. De zero dividido por zero de novo. Então, você tem que aplicar L'Hôpital de novo aqui. Isso vai te dar menos seno. Aqui vai te dar uma outra regra do produto aqui. Toma cuidado. Derivada do seno é cosseno. E esse cosseno, você vai somar com o que sobrar aqui dessa regra do produto. Cuidado que tem uma regra do produto que eu simplifiquei aqui. Já simplifiquei aqui. Tem uma continha que vale a pena fazer. Pausa o vídeo e tenta fazer. Sai daqui e chega aqui. Lembra que aqui é a regra do produto. Então, daqui eu saí para esse termo, pela regra do produto. Esse cara, de novo, vai expandir para a regra do produto. Só que aqui eu simplifiquei. Se eu aplicar X de zero, aqui vai dar zero e aqui embaixo vai dar dois, porque cosseno de zero é um. Então, você pode ver pela função cosseno. Cosseno de zero é um. Ok. Você vê que tem que usar bastante o conceito das aulas anteriores. Dá um trabalho interessante. Você pode ter também potências indeterminadas. Então, se, por exemplo, o F de X vai para zero e o G de X vai para infinito, você pode ter indeterminações do tipo zero elevado a zero ou infinito elevado a zero ou um elevado a infinito, que é indeterminado. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que escrever essa função com F de X elevado a G de X. Aplica logaritmo dos dois lados de modo que você vai ter logaritmo de Y igual a logaritmo de F de X e G de X. Você pode usar a propriedade de logaritmo e tombar o expoente aqui, tal que logaritmo de Y é igual a G de X vezes o logaritmo de F de X. Isso é uma propriedade de logaritmos. Está, pessoal? Agora, você reescreve o limite. Então, você vai calcular o limite de logaritmo de Y para X tendendo a C e o logaritmo de X tendendo a C para G de X vezes o logaritmo de F de X. Então, se esse limite do logaritmo de Y for para L, depois você tem que fazer a conversão de volta. O que é a conversão de volta? Você está calculando que o logaritmo de Y é L, mas, na verdade, é E elevado a L, porque antes você tinha aplicado o logaritmo natural lá no início. Então, para você obter o valor de Y, você tem que fazer E elevado a esse limite aqui. Se der um infinito, E elevado a um valor muito grande, vai dar muito grande, vai dar infinito. E se der um negativo, esse valor vai para zero, né? Porque, no fundo, vai ser 1 sobre E elevado a infinito. O E vai explodir para infinito, só que, como está dividindo, vai para zero. Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer aqui o nosso exemplinho para a gente ilustrar essa aplicação da regra do L'Optown quando você tem essa indeterminação do tipo expoente aí, né? Então, você tem esse limite para X tendendo a zero positivo, pelo lado direito. 1 mais 3X elevado a 1 sobre 2X, tá? Isso aqui vai dar, na verdade, o limite de zero tendendo... de X tendendo a zero positivo, f de X e G de X. Então, eu já estou separando nas duas funçõezinhas aqui, tá? Esse é o nosso Y, que eu vou falar assim, ó, logaritmo de Y é igual a logaritmo dessa expressão. Aplico a propriedade de logaritmo, tombando o expoente aqui. 1 sobre 2X, logaritmo de 1 mais 3X. E agora, o que vai acontecer? Eu posso aplicar o limite. Apliquei logaritmo de X tendendo a zero pelo lado direito, zero mais, limite de logaritmo de Y é igual a limite para X tendendo a zero pelo lado direito de 1 sobre 2X, logaritmo de 1 mais 3X, tá? O que você tem que tomar cuidado agora aqui, pessoal? Veja que eu tenho aqui uma indeterminação, tá? Por quê? Porque aqui você vai para zero e zero. Zero dividido por zero. Então, você deriva em cima. A derivada do que está em cima é 1 sobre essa expressão vezes a derivada do que está dentro. Então, você tem uma regra da cadeia que você tem que aplicar. Essa derivada do que está dentro é 3. Então, por isso que aparece o expoente 3. E aqui vai dar 1 sobre 1 mais 3X. Então, eu fiz a regra da cadeia e deriva o que está fora, que é logaritmo de 1. É 1 sobre U, derivada, né? E depois deriva o U em relação a X, que é isso aqui. Vai dar 3. E a derivada desse 2X é 2. Bom, se isso for para zero, não tem problema, porque esse termo vai para zero, mas fica 3 sobre 2. E aí você conseguiu vencer a indeterminação. O que você tem que tomar cuidado aqui no final? Que isso aqui é o logaritmo de Y. Para você obter Y, você tem que fazer E elevado ao logaritmo de Y para ter E de Y. O E é para você ter o Y, na verdade, né? Então, E de logaritmo de Y é o Y. Então, E de 3 meios é o seu Y aqui, né? Então, limite de X tendendo a zero para o lado direito, de Y é E elevado a 3 sobre 2, tá? Temos também aqui um segundo exemplo, pessoal, também com essa regra do expoente, que é o X elevado a X. Olha que legal essa. É muito louco isso, hein? O que você faz? Logaritmo de Y igual a logaritmo de X elevado a X. E aí, agora, você aplica a propriedade ali do logaritmo, vira logaritmo de Y igual a X vezes logaritmo de X e aplica o limite. Veja que você vai ter aqui, pessoal, uma indeterminação, tá? O que você faz? Você vai reescrever isso aqui, né? Para quê? Para que você tenha uma indeterminação que você consiga resolver. Tá? E aí, o que acontece? Você escreve nesse formato aqui, ao invés de escrever simplesmente X vezes logaritmo de X, porque isso aqui é um produto, né? Então, você vai fazer aquela indeterminação para a gente poder aplicar L'Hôpital, tá? E aí, o que acontece é que você vai derivar em cima. Então, a derivada do logaritmo de X é 1 sobre X. A derivada do que está embaixo aqui é menos 1 sobre X ao quadrado. Esse X ao quadrado sobe, vira X ao quadrado. E aqui vai dividir. Então, vai ficar limite de X tendendo a zero positivo menos X. para X tendendo a zero, vai dar zero. Tá? E aí, isso aqui é o expoente. Então, E elevado a zero é 1. E esse logaritmo de Y, que é X elevado a X para X tendendo a zero pelo lado direito, é igual a 1. Certo? Aqui não precisava, na verdade, pessoal. Ah, não. Precisa porque tem um logaritmo ali. Tá? Então, toma cuidado porque você tem que lembrar da função do logaritmo, que é essa aqui, né, pessoal? Ó. Essa funçãozinha é o logaritmo. Então, a menos que você tivesse aplicado módulo de X, você tem que tomar cuidado. Você tem que fazer pelo lado direito aqui, porque senão, enfim, você não vai conseguir, a menos que você faça módulo de X. Aí não tem problema também, tá? Ok. Bom, aqui a gente tem um resumo. Então, vamos resumir essa nossa aula, que foi bastante intensa, pessoal, para que a gente possa ter um quadro geral, tá? Para que você possa ver o quadro geral aí de regra de L'Hôpital. Então, esse aqui é o limite fundamental, né? Você tem uma indeterminação zero sobre zero ou infinito sobre infinito, para a qual você pode aplicar a regra de L'Hôpital aqui. Tá? Deriva o que está em cima, deriva o que está embaixo, deriva o numerador e o denominador. E aí, com isso, você pode ter que derivar uma segunda vez, se mantiver a indeterminação, enfim, aí você veja. Bom, aí o que acontece? Você pode, eventualmente, ter uma indeterminação na forma de um produto, você vai ter que, reescrever para ter uma indeterminação na forma zero sobre zero ou infinito sobre infinito, na forma de uma divisão. Você pode ter uma indeterminação na forma de uma diferença, e aí você vai ter que ou ir para o produto ou ir para um quociente, você vai ter que reescrever isso aqui nesses dois formatos, ou você poderia ter um limite indeterminado na forma de uma função elevada a outra, outra função que você pode jogar ou como um produto indeterminado, que aí depois você reescreve isso como uma fração indeterminada, e aí aplica a regra de L'Hôpital, tá? Então, sempre o que você pode observar é que a gente vai tentar chegar nessa forma indeterminada, um quociente indeterminado zero sobre zero ou infinito sobre infinito para poder aplicar L'Hôpital. Essa é a ideia desse procedimento aqui, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, foi uma aula bem intensa, eu fiquei cansado aqui, eu espero que vocês não tenham ficado tão cansados como eu fiquei, mas, enfim, a gente conseguiu abordar muita coisa aí legal, interessante e desafiadora, tá certo? Bom, felizmente, essa é a aula única para essa semana. Semana que vem, a gente volta com um tópico novo, novo, bem bacana, bem legal, integrais. Então, finalmente, a gente vai entrar na terceira parte importante de cálculo do nosso curso, que a primeira foi limite, a segunda derivada, e agora, então, a gente vai falar de integral, tá certo? Legal, obrigado, pessoal, pela atenção e aguardo vocês na próxima semana. Um abraço e até lá. Tchau!